Você rezou. Aí, você ficou lá, de frente para o altar. E você pediu por uma resposta. E, no silêncio da sua mente, veio para você uma voz e disse assim, Beltrana, está na hora de você se separar. Você entende? Ah, professor, como é que eu sei se foi realmente um aviso ou se foi minha própria imaginação? Tá bom. Aí, ela continua rezando. Você entende? Ela continua rezando. Aí, Nossa Senhora aparece para ela. Uma visão. Nossa Senhora aparece e fala, Beltrana, pode se separar. Sou eu. Estou te falando. Eu vim aqui para confirmar com você que não é a sua imaginação. Sou eu que estou te falando. Como que eu sei que é ela mesmo que está me falando, porque foi só eu que vi? Ou que sou eu que imaginei que ela está me falando e eu estou tentando me enganar? Será que não é um auto-boicote? Tá bom. Vamos tentar de novo. Então, ela veio agora em carne e osso. Nossa Senhora apareceu em carne e osso. Toda a família viu. Fez namaskaram. Ela botou a mão na cabeça de todo mundo. Você está entendendo? Tá bom. Será que todo mundo não estava tendo uma alucinação coletiva? Ou será que eu não imaginei que as outras pessoas estavam ali, mas não tinha ninguém, era só eu? E, quando ela botou a mão na minha cabeça, será que botou mesmo ou foi só uma sensação de um vento? Não sei. Tá entendendo? Você acha realmente que tem alguma experiência desse mundo que pode gerar shraddha? Não tem. Shraddha não é gerado por experiência. A pessoa que não tem shraddha, ela não acredita em nenhuma experiência. Em nenhuma. Nenhuma. Zero rosca-bola. E você pode dar quantas experiências espirituais você quiser para essa pessoa, ela continua no mesmo lugar, porque ela não tem shraddha. Shraddha é fruto de punho. É fruto de você ter feito as coisas corretas na sua vida. O shraddha vai aumentando dentro de você. Fazer aquilo que é certo te traz as bênçãos necessárias para o shraddha vir. Tchau. 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 Tchau.